Aqui o povo fala. E se os serviços da Prefeitura vão até onde o jacearense estiver, o homem do campo também tem voz aqui. Porque afinal, a Prefeitura tem andado de mãos dadas com o produtor rural, não é, seu Juarez? Eu fico muito grato pela Prefeitura de Jaceara. Ela doou muita coisa pra gente aqui. Até tratou, nós temos aqui pro homem do campo, não falta. Pra qualquer tipo de serviço, é fazer canteira, é gradeação, é tudo. Está de parabéns, Prefeitura de Jaceara. Além de incentivar a agricultura familiar e promover o acesso à alimentação através de programas em parceria com o social, a Prefeitura gosta mesmo é de ver o produtor assim, ó, produzindo e feliz da vida. Porque nós conseguimos desenvolver a produção com a qualidade melhor das nossas plantas, com o auxílio da Prefeitura e os técnicos que têm sempre nos acompanhado. Nota 10 aí pra todos. Obrigado.